Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, mais um vídeo novo aqui nesse canal E pra você que tá chegando agora, que ainda não conhece essa linda, maravilhosa e gostosa Sim pessoal, eu me chamo Claudê Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no Youtube, galerinha Meus amores, não tem tema de vídeo, eu já que trago uma boa notícia, eu já quero compartilhar com vocês a minha experiência maravilhosa De ser a boa gente, sim, a Agatha nasceu, já hoje tá com 17 dias que a Agatha nasceu Como vocês sabem né gente, num vídeo anterior, eu ia mostrar pra vocês o resultado do antes e depois da reforma daqui de casa Como a Agatha da Mirella nasceu né, a gente teve que dar uma paradinha na reforma Mas eu vou mostrar pra vocês como já a reforma tá bem avançada, faltam poucas coisas pra finalizar E vocês sabem gente que tem parte 1 mostrando né, o início da minha reforma e vai ter parte 2 a conclusão toda Mas o quarto da Agatha, hoje eu vou mostrar porque já tá todo pronto, não tem mais o que fazer nada gente Tá muito lindo, muito lindo o quarto da minha netinha Então é isso gente, a novidade que eu trago hoje, que eu já sou vovó É, bem, sou vovó É, a Agatha nasceu no dia 20 Sábado, é, às 10 horas da noite Gente, tô muito feliz É, eu queria compartilhar isso com vocês né Porque eu quero trazer mais É, conteúdo mostrando mais minha rotina Meu dia Pra vocês acompanhar um pouquinho eu né, conhecer de verdade Quem, por detrás da câmera, quem é Cláudia Martins E pra que você que tá chegando agora, que começou a se inscrever no canal né, começou a me acompanhar agora Eu vou me apresentar né gente Oi gente, pra vocês que estão chegando agora Eu me chamo Cláudia Martins É, tenho duas filhas, a Maria Eduarda, a Maria Beatriz É, não sou casada no papel, mas eu vivo em uma união estável né, com o baldoinho E agora, recentemente, a minha filha mais velha, a Maria Eduarda, deu a Luisa A uma princesa linda, maravilhosa né A Agatha Mirella, que vocês vão ver muito aqui né Com minha filha vai voltar né, pra faculdade E nesse período dessa faculdade Quem vai ficar com a neném vai ser eu, a mamãe, a coruja Então é isso tá, e pra você também que ainda não segue lá no Instagram Lá eu põe uma história real, estilo brilhada tá Eu vou deixar aqui abaixo meu arroba, que é Cláudia Martins E também pra você que tá só ouvindo esse vídeo, se barrou por acaso E ainda não é inscrito aqui nesse canal Eu encorajo você agora, se inscrever, dar o like Ativar o sininho de notificação, porque é importante para o nosso canal crescer Pra você quiser me ajudar aqui no canal, tem um botão que valeu Que você retribui o valor simbólico de 2, de 5, de 10, de 50 reais Então é isso gente, quer fortalecer mais ainda esse canal tá Se torne membro, vai receber vídeo exclusivo Porque na próxima semana gente, só quem, os vídeos, dicas de sexo É só quem se tornar membro, quem não se tornar membro tá Não vai poder ver os dicas de sexo tá gente E tem tema já pronto, por dias de namorado, dicas maravilhosas Então pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, já o andamento da reforma Que ainda não foi concluída, como eu já expliquei, né? A Arquita Milena nasceu Eu vou começar aqui por sala e cozinha, tá gente? Depois a gente vai pro quarto da Arquita, já tá todo pronto Graças a Deus, só falta o meu quarto ser pintado, né gente? E dá uns retoques aqui na sala Vem comigo conferir e não perca nada Pessoal, aqui a gente já forrou, porque antigamente não era forrado Já deu a pintura, coloquei o armário já no local, tá? Falta também gente, a gente dar um retoque ali, porque caiu um produto A gente tava montando o armário Aí dá um retoquezinho, falta também concluir a instalação, né? De energia, a gente tá no corredor, gente Aqui já tá quase finalizado A gente pintou também as portas O que falta é só um retoquezinho nas paredes, tinta E agora vamos pro quarto da Maria Eduarda com o da Arquita Gente, relembrando que aqui era a antiga cozinha minha, né? Que eu tive que tirar a cozinha pra poder fazer o quarto da Maria Eduarda com a Arquita E aqui é o quarto delas, delas duas A cama da Maria Eduarda E ali o becinho da Arquita A gente ainda não publicou nenhuma foto dela nas redes sociais Só da mãozinha, pezinho E é isso, olha gente, que quarto lindo Lindo, 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 olha Aqui as coisinhas dela, com o nome dela personalizado, ó Ai, aqui tá gente, deixa eu ajeitar isso Pronto, olha gente, que coisa linda Aqui a guarda-roupa e a cômoda da Arquita Tudo, ah, falta só esse bichinho pra colocar na porta, gente E é isso A novidade que eu trago hoje é pra falar pra você que a Arquita nasceu Que coisa linda da vovó, depois vocês vão ver ela, tá gente? E aqui, pessoal, saindo aqui do quarto, né? Vamos aqui pra área de serviço Ainda falta concluir aqui a área de serviço Que não foi concluído, né? Porque não deu tempo A Arquita nasceu, tô esperando a Arquita Completar mesmo um meizinho Pra ela poder ir pra casa da minha irmã Ou de uma amiga minha Pra poder finalizar essa obra, né gente? E aqui, o banheiro não precisa eu mexer, gente Porque o banheiro já tá todo pronto O meu banheiro já tá todo pronto, ó Então não precisa Aqui ele já tá bom de ver, ó Eu resolvi não mexer nele Só mesmo na pintura Forrei a casa, né, ó Ele aqui tá todo pronto Não precisa não Esse é meu banheiro E é isso, gente Sempre eu deixo um rolo, pessoal Quando eu termino de tomar banho O pessoal também não quis tirar essa pia daqui Pra levar lá pra fora, né? Pra colocar atrás do vulcão Então, pessoal O que faltou aqui? Aqui pra finalizar a obra, né? Foi a área de serviço e o meu quarto O meu quarto não pôde mexer Porque a Arquita nasceu logo, né gente? Vou ligar aqui a luz Mostrar aqui pra vocês Então, esse meu quarto Não foi mexido nada Não foi feito nada Por quê? Porque não deu tempo A Arquita nasceu Então Estamos esperando, né? Logo completar um mês 15 dias Pra poder passar a massa corrida O mínimo vim lixar E pintar, tá? E é isso, gente Eu já abusei essa cor aqui Seriamente já abusei E aqui eu vou colocar um espelho Eu vi aqui, ó Um espelhozinho E o que falta, gente? Vou mostrar aqui pra vocês O que falta Aqui a luz O que falta aqui É muita pouca coisa O que falta é Botar aqui O porcelanato Tá? Vou ter que ligar pro homem Pra ver se Essa semana ele já vem Colocar o porcelanato Fazer a pintura Lixar, pintar Vocês sabem Que eu tive que parar Porque se for Lixar aqui Vai fazer uma poeira E tu sabe Menininhazinha nuvem Não dá certo, né? E eu colocar Os pendentes Ali em cima Aqui em cima E só, gente Aqui Dá um tocar Uma pinturazinha Colocar o fogão Pro local O balcão também Atrás, né? Dali E aqui fica a sua mesa Né? De jantar E essas cadeiras Que tá aqui, ó Dá um ponto Só isso Pouca coisa falta, né, gente? Porque a frente A frente nem precisa Pessoal A frente ainda tá Ainda Ah E terminar de pintar Também as portas Que olha Essa porta a gente Foi pintar de branco Aí a gente teve que parar Tudo foi parado Tô com o nascimento da ata, gente Aí a porta tá branca E a janela Tô tocou E a frente A gente não vai mexer, pessoal Porque É Tá boa a pintura da frente Vou mostrar aqui pra vocês Só aqui a frente Nem precisa eu mexer nada Ainda tá boa aqui A pintura É A calçada Tudo Tudo maravilhoso Só que lá dentro Eu tive que fazer, né? Porque deu muito salito Nas paredes E vamos voltando aqui Pra dentro De casa Então é isso, gente Muita pouca coisa Pra finalizar E se Deus quiser Vai ter parte 2, tá? Pessoal Deixa eu falar aqui pra vocês Sempre quando eu começo Uma obra aqui em casa Quem já me acompanha Aqui no canal Sabe Eu gosto de concluir Total, né? Mas essa obra Foi preciso Eu tive que dar Três paradas A primeira parada Que ele não tava tendo verba A segunda parada Porque o Bodo Teve que voltar a trabalhar E ele é que tá fazendo tudo Ele que tá pitando Que tá passando massa corrida Tudo, tudo que quem tá fazendo Aqui no quebra-vai É o Bodoinho A única coisa que ele não fez Foi forrar O teto, né? E esse balcão Que esse balcão aqui é de giz Só Mas o resto tudo, gente Tudo foi o Bodoinho Ah, e a porta Do quarto da Maria do Ar Só isso Mas o resto foi ele Que passou massa corrida Ele deixou Ele pintou Tudo Revocou Fez tudo, gente E aqui em casa Tava precário, né? Tava muito precário Então E na terceira parada Lógico que É ficar da arca, né? E eu creio que Daqui pro outro mês A gente vai finalizar Vai concluir Essa reforma Assim E depois Vai mostrar O resultado final Então, pessoal Eu quero mostrar mais Realmente A minha rotina Eu quero fazer Bastante vlog Como eu não vou poder Estar viajando Porque minha próxima viagem Eu quero que seja No cruzeiro, gente Eu quero gravar vídeo No cruzeiro Se Deus permitir Então tô esperando Minha filha Terminar o resguardo Né? Dela Porque eu tô dando Uma focinha aqui A ela, né? É maravilha Da chegada da arca, gente Ah, você nem sabe, pessoal A alegria Que nós estamos aqui Dentro de casa Estamos loucas Não sabem o que é que faz Tanta loucura Por essa menina E também Por a dura, né? Ter dado esse privilégio De eu Conseguir ver Minha netinha Conseguir ser avó Porque eu tinha muito medo Porque eu tinha muito medo Sabe, gente? De morrer E não poder Presenciar, né? O nascimento da filha Da minha filha, né? Da minha netinha E eu tô muito, muito, muito feliz Gente Aqui em casa E eu, Bodo E eu tô tudo louco, gente Por essa chegada da arca Eu só agradeço a Deus Por ter abençoado A minha família Que abençoe cada vez mais Não só a minha Mas a de vocês Também, meus amores Então eu vou ficar por aqui, gente Beijo maravilhoso Se sinta abraçada Por Cláudia Martins E até o próximo vídeo, galerinha Tchau Olha ali, gente Onde é que tá o Thor O Thor só fica ali em cima, gente